Bem-vindos ao canal do Conhecimento no YouTube. Eu sou o Pedro Pavanello e irei falar para vocês sobre um livro que eu pretendo lançar em breve. E nesse livro eu tratarei do assunto que é tema deste vídeo, que é como o paraíso na Terra poderia ser hoje. Não é verdade? Pois é. E nós todos sabemos que o sistema monetário atual do planeta Terra está enfraquecendo a habilidade das pessoas de viverem. Não é verdade? Nós sabemos que todo o nosso supérfluo, tudo aquilo que nós desperdiçamos, alimentaria, por exemplo, com comida o resto da humanidade. Só com o que nós desperdiçamos daria para toda a humanidade se alimentar. Na verdade, o que produzimos de comida daria para alimentar 17 bilhões de seres humanos. E nós somos 7 bilhões, não é mesmo? Pois é. E isso não é economia. Economia seria o gerenciamento inteligente dos recursos na casa. Pois é. Nós temos recursos tecnológicos e entendimento necessário para criarmos uma sociedade de abundância. Tudo nós temos para isso. Tudo o que temos agora seria para, no mínimo, vivermos em abundância. Bom, a ponto de nada precisar ter uma etiqueta de preço em um supermercado. Nós temos essa habilidade. Temos a habilidade de levar a vida nesse planeta para um novo patamar. Onde as pessoas olharão do futuro para a nossa sociedade de hoje e se surpreenderão com o quanto ela é imatura e primitiva. É, o paraíso na Terra poderia ser vivido hoje por nós. O que impediria isso, se não nós mesmos, seres humanos? Afinal de contas, a realidade é um consenso, não é mesmo? Bom, por enquanto vamos assim, vivendo nesta bela e comercial nave-terra. E nós vemos aí nos jornais e revistas o resultado desta filosofia que rege atualmente o nosso mundo. O resultado é que as pessoas não são felizes. Ou a maior parte das pessoas não são felizes. Ou não tem o que comer, não tem um lar confortável. Ou não tem sequer tempo para desfrutar a vida, não é mesmo? E logo a corrupção encontra terreno fértil e chega até os lugares mais sagrados. Não é verdade? Dentes e garras se afiam contra os vizinhos, fazendo aumentar grades, cadeados, muros e revólveres. Aumenta a distância entre os seres humanos, enquanto os suculentos negócios destroem nossa casa planetária. Bom, pensar nisso não brinda bons interesses, não é verdade? Afinal de contas, não é rentável. Pois é. Muitas vezes, se o assunto é rentável também, não importa o bem-estar das pessoas, a preservação da natureza nem o futuro planetário. Bom, mas tenho certeza que a humanidade está amadurecendo e vai tomar novos rumos. É mais ou menos sobre isso que eu falo no meu livro. Espero que vocês gostem. Quando estiver pronto, eu aviso vocês. Se você gostou desse vídeo e desta ideia, mostre que você gostou. Se inscrevam no canal. Muito obrigado por assistirem. E até a próxima. Basicamente, nós somos como uma antena do vácuo. Nós somos como um equipamento de rádio. Estamos todos sintonizados em uma frequência muito específica. Vamos explorar juntos. E até a próxima.